Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Mano MTG Eu sou Antônio, bem-vindos a mais uma quarta-feira a Mono Black Hoje nós vamos jogar com Mono Black Esqueletos, um arquétipo que eu gosto muito A gente já trouxe alguns vídeos com esse arquétipo aqui no canal Inclusive eu vou deixar o link para o último que a gente trouxe aqui na descrição para vocês Para vocês queiram dar uma olhada E qual que é a estratégia do deck? Como todo bom deck é agro, a gente quer bater o mais rápido possível e ganhar o jogo mais depressa possível E qual que é a carta-chave desse deck? Cadáver dos Perdidos É um encantamento de três manos que faz com que seus esqueletos ganhem mais um mais zero e tenham ímpeto Quando ele entra você vai criar um esqueleto pirata 2-2 Que ele vai ganhar mais um mais zero e ímpeto E no início da sua etapa final, se você desceu, está ali do lado do esqueleto que faz descer Cada vez que é permanente colocado em seu cemitério vindo de qualquer lugar Você desce, então você vai ativar essa habilidade Você pode pagar um ponto de vida Se você fizer isso, você vai devolver Cadáver dos Perdidos para a sua mão Lembrando que é só na sua etapa final E token não conta porque é card permanente O token não é uma carta, apesar de ser uma permanente Então essa é a carta-chave do nosso deck Nós temos os outros esqueletos que também são fundamentais para a gente pressionar o nosso oponente Com minerador abandonado, uma mana 2-2 que não defende E talvez você cometer um crime Cometer crime sempre está alvo e é uma coisa do seu oponente Você pode pagar uma mana preta Ou no seu oponente também ele é alvo, tá? Também conta como cometer o crime Pode pagar uma mana preta Se você fizer isso, você vai devolver ele no cemitério para o campo de batalha Então é uma criatura difícil de lidar Possinhos do Trombadinha também, um esqueletinho com ímpeto Fica bem interessante Toque Mortífero Aqui a gente coloca o esqueleto 2-2 E aqui a gente coloca o esqueleto 2-1 Suspeito Que está ali do lado escrito que é uma criatura suspeita Ela tem ameaçada e não pode defender E quando você soluciona esse caso Ou seja, você não controla nenhum esqueleto suspeito Pode usar, sacrificar esse cantamento para fazer um tuto ouro nesse deck E buscar qualquer coisa Geralmente vai ser o Cadáver dos Perdidos Como que a gente potencializa esse dano nesse deck? Com Flebotomista de Aquelas Otis Uma carta excelente para potencializar ainda mais Essa criatura 3-2, 2-2, 2-1 Vai bater, vai causar o dano e vai dobrar com o Flebotomista Então funciona muito bem E já que tem Flebotomista A gente está falando de causar dano Vamos usar o esquartejador irrefriável Ele não é um esqueleto, ele é um zumbi Porém a habilidade dele funciona muito bem com o Flebotomista Então acho que vale o teste aqui nesse deck Temos o Geeks para fazer o deck e não perder o fôlego E a Guissa como topo da curva Dando mais um, mais um para os zumbis e esqueletos que você controla E dando ameaçado Além disso, ela pode colocar tokens de zumbi Ladino 2-2 Toda vez que você cometer um crime Não é tão frequente a gente cometer um crime nesse deck A gente tem para cometer crime O Elidir O Osinhos entra para o bando O Osinhos em si, ele comete um crime quando ele causa dano de combate O Morceguinho E o Atacar na Jugular Basicamente é isso que a gente tem que causar Ah, e o Campo da Demolição É isso que a gente tem que fazer cometer um crime para ativar a habilidade dela Mas só a parte de ela dar mais um, mais um e ameaçar para os zumbis e esqueletos Inclusive para o nosso esquartejador Faz com que ela valha a pena Uma cópia só no topo da curva para a gente brincar Fazia muita época que eu não jogava com um deck de esqueletos O Mono Red não deixava Agora vamos ver como que esse deck vai se comportar na ranqueada Se vocês curtem o deck de esqueletos Curtem a quarta-feira Mono Black Não esqueça de deixar o like no vídeo A sua inscrição no canal Clicar no sininho Assim o YouTube vai te notificar quando tiver vídeos novos Quem puder se tornar membro do canal Fazer parte do time Black Mana Fazer parte do grupo do WhatsApp Ganha várias vantagens E ainda ajudar o projeto Clica aqui embaixo Seja membro Dá uma olhadinha nas vantagens É isso então Sem mais delongas aqui Bora para as partidas Ok Toma a mão aceitável Dures? Dures Eu acho que ele vai tirar o caso Não acho que ele vai tirar o sinzinho A gente está probando Cesar que esse é o meu único drop 1 É Dimeir Será que o Dimeir Demônios do Que foi campeão mundial? Do Javier? Não Acho que não Ah, tá bom Já que ele tinha outro Dures Não faz sentido Ter tirado Drop 1 Por isso que ele não tem muitas remoções na mão dele Ah, não tem Eu vou tirar o counter A gente pode fazer o Geeks E tentar já começar a pegar vantagem de carta Ele só podia jogar um pouquinho mais rápido Bom, vamos lá Geeks Tem tarpa do Geeks, né? Sei que ele comprou Que aparentemente está tendo prioridade Né? Só quando a gente compra bem, tá? Compra muito bem Vou fazer aqui A gente puxa esse counter Não acho que vai puxar Ele sabe do morceguinho na minha mão, né? A gente já puxa um descarte desse jeito Vamos bater primeiro Vamos ver o que eu vou comprar Terreno Vamos tentar puxar esse counter Não acho que ele vai deixar eu tirar o demônio da mão dele Vou fazer aqui É demônio, né? Esse bicho É Eu jogo ele um deck de demônios E agora deu branco Porque ele é tipo demônio Comprou uma remoção Aparentemente Ele está comprando bem, então Vamos, amigo Só jogo um pouquinho mais rápido, cara Tá Não comprou tão bem assim Eu comprei melhor aqui Ele comprou o counter Mas a gente comprou a caverna, então O nosso drama acabou sendo um pouquinho melhor Eu posso tentar fazer aqui pra ganhar um jogo É o que eu acho que eu vou tentar fazer Vai, time GG Ok, tá uma mão que dá pra ser bem agressivo Então vamos equipar Vamos, Pedro, seguro Mandar uma lá Vai, o shield do passe Dessa coleção Podia ser o shield de terror, né? A ponta colocar um shield bonitinho Assim, numa coleção de terror Bom É, bom não tá, né? Mas Eu vou de ossinhos aqui Eu prefiro fazer o morcego com a mana de pé Pra poder fazer o minerador Não é, cara Tomar counter no cadáver Então Ok, vamos bater um Eu vou de mir control Ó, vou tentar agressivar aqui, né? Não dá tempo dele respirar muito Posso fazer o morceguinho Ele vai puxar duas emoções dele Vamos lá Provavelmente ele não vai deixar tirar a remoção da mão dele GG Eu ia ter feito aqui também Mas ele simplesmente mataria Ah, porque o deck funcionou bem, né? Como deck de esqueletos GG Bora pra próxima Ok, bora lá Bom, é a curva dos sonhos, tá? Se a gente tiver uma remoção aqui Dá pra gente ganhar um jogo no Trono 4 Vamos lá Vamos descartar uma carta na mão dele Deck de coelhos, tá? Dificilmente a gente vai ganhar no Trono 4, então Provavelmente ele vai encher o deck de... Ah, tem mesa de criaturas, né? Tudo aqui é um problema Mas eu acho que se pula lá É a mais problemática de todos Tomei dois Atleto... Não, foi o demônio mesmo Não posso bater o Finis Tem alcance? Ok Ok Eu posso ir de cadáver aqui Atacar com os dois Atacar só com os Quartejador Pra matar ele tem que bloquear na Rainha Ou em duas criaturas Se ele for tomar ele vai tomar muito dano E aí, amigo? Ok Sim, quero voltar esse cantamento pra minha mão Eu não tinha essa carta, né? Se ele tivesse antes, ele teria feito antes Eu troco aqui Não, acho que esse ataque dele vai dar pena Vamos lá A gente pode matar ele no próximo turno pra atacar um joguilar e fazer ossinhos Mas eu gostaria de comprar um joguilar e fazer ossinhos Como eu gostaria de comprar ferrinho, sabe? Quero bater? Eu posso segurar um turno pra trás Se ele quiser solucionar esse caso, ele vai ter que bater com tudo Tá bom Tá bom A gente mata esse agora Não, eu não quis bater Não, eu não imaginei Eldritch Pô, a Klaus Otis vai pra cima Vai time Cara, eu gosto da Klaus Otis vai time, né? Quero voltar? Quero E aí, Vlock, o que você comprou? Que Drown, hein? Foi tipo o Drown dos sonhos, né? Deixa eu ver aqui Vamos fazer a conta Ele tá com 11 Se eu bater com tudo Se ele tomar Ele toma 4, ele vai 7 Vai tirar 4 pontos de vida Ele vai 3 Ainda não é o suficiente Então acho que eu posso bater só com esqueleto Tá com 4 pontos de vida A gente não pode correr muito risco, né? Agora que a gente viu que ele tem uma remoção no deck dele Não pode se arriscar muito Demônio Posso fazer aqui Ou fazer aqui Se eu fizer aqui Vai buffar esse esqueleto Eu ganho mais esqueleto atacando É isso, né? Aí eu ligo o modo vai time É, só vai Matemática pra quem defende, vai Não tá fazendo conta Não, a gente só vai pra cima Eu acho que é GG Ele tem que defender minhas criaturas Tá bom Tá tomando 6 ainda E devolvendo o leão Levou tudo Tá, eu quero pagar um ponto de vida Pra devolver pro meu irmão Bom jogo Bom jogo Ganhamos deck de coelhos Bora pra próxima Ok Essa mão tá injugável Não tá boa, tá? Mas tá melhor Tá bom Sem mana preta Não dá pra jogar Vou ligar dói Mas Se eu não me ligasse Eu perdi Tchau Vamos fazer esqueleto aqui Podia comprar um Geeks, né? Beleza Vamos bater dois Acho que eu vou só fazer aqui E guardar a mana pra tacar no jogo lá Ok Qual vai ser o alvo? Morra Bom Vamos lá Fazer o que o esqueleto quer fazer, né? Quer fazer esqueletos e bater Não tá ganho Esse jogo tá longe disso Mas Pelo menos a gente consegue Tá dando uma certa pressão no oponente Esse turno acho que vai ser fundamental Pra ver qual vai ser o dano que ele vai causar na gente A gente tá full tépede Ele tem uma criatura boa Com encantamentos Vamos ver qual vai ser o peso Do que ele vai fazer nesse turno Ok Por enquanto tá de boa Tá Já é mais chato Mas ainda tá relativamente de boa Fazer aqui pra demônio A gente comprar o Flebotumis A gente consegue fazer, né? Vai time Ele pode tomar seis E a um E a três Vamos lá Vamos ver o que acontece aqui agora A gente não tem terreno dele pra destruir Pra poder fazer uma permanência Pra ir pro cemitério Pra botar o cadáver pra minha mão Encantamento, né? Tá bom Vendedor Tem quatro criaturas E tem quatro defensores A gente vai comprar uma carta Colocar o marcador em uma criatura Tanto que tinha reparado Que espantoso Que eu tava fazendo barulho de estática Eu nunca tinha reparado isso Tá bom? GG Bora pra próxima Tá É uma mão aceitável O problema dessa mão É que a gente não tem Terreno preto, né? A gente não pode nem dobrar A mágica no próximo turno Tá bom? Colocar o creme Agora a gente pode Agora a gente pode Nós vamos fazer ele vir aqui Eu vou de outra criatura E bater dois Acho que a gente pressiona um pouco mais Esse oponente Perfeito, uma Liliana Não resolve a vida dele ainda E você acha que você pode ganhar? Tanto faz Eu vou sacrificar Eu posso ir de saqueadora De descartejadora aqui Bater dois E matar a Liliana Você sabia que isso ia ter passado A não ser expor ele Porque você não quebra Que aconteça Para uma remoção Tá bom? Ok Ah, pode ser o deck de combo, né? Provavelmente é Eu não vou voltar Esse esqueleto Que eu vou fazer o Geeks Se for o deck de combo A gente não consegue Matar ele a tempo, né? Isso aqui acelera bastante Um Drawn Dois Drawns Trava de encantamento Faz o esqueleto Ele não pode perder esse turno Fazendo o encantamento Pegar o turno no levo 3, né? Mas olha, ele tinha carta Para ganhar o jogo É GG, né? Não importa aqui É só ignorar Vraski Na cara dele Mas ele tinha o encantamento aqui Ele tinha o combo na mão Só não deu tempo Para ele respirar o suficiente Ok, bora lá Eu começo Eu tenho uma curva boa aqui Então vamos lá Faz turno 1 Turno 2 A gente pode fazer essas duas E turno 3 o Geeks Eu vou guardar a mana dele Deir Daí a gente vê o que ele faz O cara é fã do Gandalf, né? Avatar do Gandalf Shield do Gandalf O Gandalf é o Saruman A arte do O Janel Smash Que não ficou tão claro Mas acho que é o Gandalf Eu vou guardando o fio cinza E o Gandalf branco Esqueleto... Não, demônio, né? Tá, vamos lá Qual a chance dele ter remoção? Relativamente alta, né? Mas eu acho que eu tenho Que tentar fazer o Geeks Vamos lá Se ele não tiver remoção Ajuda bastante, gente Ok Um Drown Esse é o Monoite Tokens Não é o Monoite Control Vou matar aqui Sei que volta Com o meu encantamento Ele vai continuar comprando carta Mas Vamos deixar uma atrasada nele Por favor Gostaria de comprar terreno Sabe? Teria sido muito bom Tá bom? Eu posso ir pela linha De fazer o Morcego Aqui Mas se eu fizer o Morcego Eu não consigo dobrar a mágica Eu posso fazer também aqui E o Ossinho Mais um Ossinho Sem estar probando Acho que é isso que eu vou fazer Primeiro eu quero ver O que ele vai descartar Não, eu não quero voltar Esse cartão tá global Sim, eu quero voltar pra minha mão Essa carta Tá bom? Ok Tá, vamos lá A gente pode fazer aqui Vou virar as manas certas Porque senão a arena Eu já ia me trollar Fazer um Iridir aqui Apagar uma mana Pra voltar esse esqueleto E vai time Eu não bloquearia Essa criatura Se você Porque isso permite Que esse encantamento Volte pra minha mão É lógico que eu vou voltar Tá bom É GG É GG Não entendi direito Que deck é o desse cara Mas o que importa É que a gente ganhou Mais uma com deck De esqueletos Saudade de jogar Com deck de esqueletos Dois Ossinhos Não é exatamente O que a gente quer Na mão Tá Essa mão tá esquisita Mas vamos lá Tem nosso cadáver Os ferugidos aqui Que eu gosto bastante Pensei em não fazer Ossinhos Pra guardar o Iridir Pro morcego Que ele pudesse vir Fazer Mas Agora ele vai dar Pra não fazer Ossinhos Mesmo Deck Dá terreno Por favor Eu queria mais um Pra garantir Sabe Um link drop Cara chatão Mano Você tá gostando De matar Então esse aqui Você tem que matar Duas vezes Vou fazer um Jace Não adianta bater Essa criatura Tem que causar o dano Pra ativar a habilidade Com todas as emoções Que ele precisa Ele tomou um dos sonhos Não tem como ganhar Esse jogo Não A gente volta Esse aqui Pra minha mão O Jace já segurou muito Tá E aí E aí Meu Deus Ele veio com tudo perfeito Provavelmente ele vai fazer o Kramuion no torno 6 e ganhar o jogo assim E não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso O Jace nos travou completamente Vamos ver só se ele vai ter o Kramuion no torno 6 e ganhar o jogo Eu acho bem provável que sim Ele faz aqui Kramuion cada um com 6 cartas no death E depois usa o Jace e ganha o jogo Exatamente Não foi divertido essa partida cara Tudo bem vai Ficou-me controlado Dá pra jogar com essa mão Vamos lá Começa com o nosso minerador Grupo Tem que ter o pombo pra tentar ganhar no turno 4 Mas não sei se a gente dura até lá né Essa é a questão Eu vou bloquear esse rato se ele atacar tá Não atacou Não atacou A ideia que a gente precisa de um terreno né Pegar pra trás Um terreno seria muito bom Tá bom Tá bom Tem que ter o golpe do 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 golpe Mas tem o macho que dá o atropelado também Nossa mano a gente não está vindo com a mão perfeita Como pode vir com a mão tão boa E a gente zicar Se eu tiver a carta e dar a atropelar de novo a gente perdeu Eu não duvido que ele tenha, tá? Ok Tá A gente não perder, existe um mundo que a gente consiga voltar para esse jogo A atenção é, não perder, essa é a parte mais difícil Ação 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 com esse ataque só esse e eu queria tentar me livrar desse rato dele tá o mas eu acho que se eu tomar esse dano a chance de eu ganhar o jogo talvez seja um pouco maior e vamos lá seja o que for agora vai matemática para quem defende vai time e se vira aí cara o jejum Nossa certeza que ia perder esse jogo era só tem uma carta da outra pelar ali que a gente perdi e agora para a próxima o ok Bora lá tem uma curva boa aqui então vamos lá e tem um dois três parece bom né daqui de esqueletos é o jeito que a gente quer não tem nenhuma interação nossa interação vai ser nossas criaturas batendo na cara do oponente o que é isso dá um pouquinho de medo já mas vamos lá e vai time o deck de encantamento 13 auras problema que ele tem uma hora que dá life link e eu espero que ele não tenha já na mão ela né mas é um problema sério tá aceita de boa por enquanto relativamente de boa vai eu tomei três vamos lá vamos puxar então não vamos se é ruxar a gente vai ruxar e olha se ele não tiver que dar life link a gente tá relativamente tranquilo até porque aqui da life link também tira permanente minha da mesa a gente vai para cima aqui né e aí a gente tá com oito pontos de vida e aí e aí a gente consegue bloquear duas e passar três ele tá morto né e aí e aí vem a mão para gente precisar ver a mão ideal aqui a curva que a gente quer dos sonhos no deck de esqueletos o gg não tem como amigo se é tomar oito deixa o jeito oito no mínimo né o gg bora para análise do deck e vamos lá o que que eu senti com o deck jogando com ele eu senti a mesma força do deck de esqueletos que tinha antigamente senti senti até melhor tá eu falei botou me se encaixou muito bem o esquartejador também gostei bastante desse teste do deck só que esse deck ao mesmo tempo que ele tem uma grande vantagem ele também tem um grande defeito e é isso que a gente vai falar agora tá eu peguei uma boa em rede com esse deck a gente teve uma em rede 10-4 é uma em rede muito alta por assim dizer só que a gente tá jogando no mítico tá aqui no mítico geralmente as pessoas testam decks apesar que a gente enfrentou bastante deck meta as pessoas são mais propensas a testar deck porque já tá no mítico a pessoa não se esforça tanto para subir então pode ser por isso que a gente pegou essa winrate então a gente precisa testar um pouquinho mais esse deck o deck ele é bem forte tá ele é bem rápido então você quer partidas rápidas como monoblack é um excelente deck para você e essas são as maiores vantagens desse deck tá ele teve uma excelente winrate então mostrou-se um deck confiável ele é um deck de partidas rápidas agora quais são as desvantagens desse deck tem algumas cartas nesse deck que só vai ver jogo nele então você gastar coringa para craftar por exemplo um cadáver desperdidos um aso de esqueleto ou assim os entre probando também faz tempo que não vê jogo em lugar nenhum a guiça mesmo talvez esteja meio pesado para fazer tá dependendo de quanto recurso você tem esse é um dos maiores problemas desse deck o segundo problema é que a gente tá vendo os grandes spoilers de foundations tá e a gente não tá vendo muito esqueleto eu vi esqueleto se eu não me engano eu só vi esqueleto remontado de esqueleto tem um Lorde lá que se adapta e pode ser Lorde de qualquer tipo de criatura mas esqueleto esqueleto mesmo só me lembra do esqueleto remontado então e também não é grande coisa tá mesmo ele não é grande coisa esse deck possa que não ganhe tantas ferramentas novas com foundation mas a gente vai ter que esperar o spoiler completo para a gente saber se esse deck vai crescer ou não eu esperava muito mais dele em das que mornei eu esperava que fosse ganhar muitas coisas e não ganhou mas ainda assim é um deck confiável é um deck forte onde é que dá para subir tranquilamente na ranqueada se você já tiver as cartas dá uma testada dá uma brincada com o deck eu recomendo bastante se você não tem as cartas falta muito coringa para você fazer dá uma segurada espera foundation vamos ver o que vai acontecer quais são as cartas como que o meta vai estabilizar depois falta 15 dias para lançar foundations pelo menos dia que eu tô gravando esse vídeo tá então eu recomendo você segurar recurso mas no geral para quem já tem as cartas para quem já montou antigamente o deck de esqueletos e quer brincar com esse deck recomendo sim bastante tá chega de desânimo chega de falar dos pontos com isso o deck é bom o deck é confiável o deck é forte o deck segura bem o deck consegue ruxar os decks do meta então o domain o deck de poison você consegue ruxar bem para cima desse deck com esse deck de esqueleto então onde é que eu gostei bastante espero que vocês tenham se divertindo assistindo assim como eu me diverti jogando e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje a quarta-feira monoblack antes de ir embora não esquece de deixar o like no vídeo a sua inscrição no canal clicar no sininho que você curte a quarta-feira monoblack mostre seu apoio com seu like a sua inscrição no canal é isso então espero que você tenha se divertido no final do vídeo de hoje aliás esqueci de mencionar né quem pudesse tornar membro do canal ajudar a financiar o projeto blackman mtg se tornar um apoiador do canal clica aqui embaixo que seja membro dá uma olhada nas vantagens vem ser parte desse time é isso então nos vemos na próxima com outro vídeo lembrando próxima quarta-feira quarta última quarta-feira monoblack antes de foundations então tem alguma lista de sugestão deixa aqui nos comentários nos vemos lá então até lá e fui